Por gentileza, me dá imagens daquele jovem, do Maicon. Ferraz, quem é esse rapaz que você está mostrando agora? Olhando nas imagens, é um cara jovem, é um cara de boa aparência, é um cara bem aperçoado, né? Como é que ele se chama? Maicon. Pois bem, o que aconteceu com o Maicon, Ferraz? Vem pra mim. No final de semana, o Maicon, com alguns amigos, rapaziada dele, ele estava em uma loja de conveniência, em um posto de combustíveis, lá em Juruena, a mais de 800 quilômetros aqui da capital Cuiabá. Bebia, conversava, né? Do nada, do nada, surge alguém armado. Essa pessoa que estava armada, não foi até o local pra assaltar. Essa pessoa que estava armada, não foi até o local pra ameaçar. Essa pessoa que estava armada, sequer, deu chance de defesa ao Maicon. Essa pessoa que estava armada, atirou a queimar roupa na cabeça do rapaz. Um crime brutal, uma barbaridade. Isso em Juruena, no interior de Mato Grosso. Ferraz, o que motivou um crime brutal como esse? Por que essa pessoa matou o Maicon? Olha as imagens aqui, ó, do circuito de monitoramento daquela noite. Eu vou mostrando no pátio de um posto pra quem chega da audiência do programa. Ali é o Maicon. Olha a pessoa com arma de fogo nas mãos. Atira na cabeça várias vezes. O que aconteceu naquela noite? Vem pra mim. Quem chega pra atualizar o caso é ele, Bruno Pinheiro. Coloca na tela agora. Já coloca o Pinheiro pedindo passagem ao vivo. Ô, Pinheiro, o que que aconteceu? Quem é a pessoa que matou o Maicon? O que é que a polícia conseguiu descobrir relacionado ao caso? Pois não, Pinheiro? Ao vivo pra todo o Mato Grosso, garoto. Olha, Ferraz, o autor do crime, e autor confesso, na verdade, foi identificado como o Logan. Muito bom dia, ótima semana. Esse caso em Juruena, cerca de 16 mil habitantes que moram nesta cidade, em uma cidade que amanheceu assustada com essa informação. Maicon dos Santos estava com os amigos em uma loja de conveniência, em um alto posto de combustível, quando, de repente, ele foi surpreendido. Sem chance alguma de defesa, ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na região da cabeça. Apesar de todos os esforços, quando uma viatura do resgate, também dos homens da investigação, da polícia civil, chegaram até o local, ele já estava sem vida. Logo depois, iniciou a caçada em busca do autor do crime. Nas redes sociais, Ferraz, ele foi ousado e confessou. Disse, olha, gente, eu matei o Maicon realmente. O motivo, ele esclareceu que horas antes de tudo acontecer, o Maicon chegou até a residência dele, chamando a filha de Logan e acabando ameaçando a garota. Não se sabe se houve, de fato, o antigo relacionamento, mas diante das ameaças, Logan achou no direito de sair de casa com uma arma de fogo carregada e acompanhar o Maicon. E foi nesse momento que as imagens narram com muita clareza que ele encontra com o jovem nesse alto posto de combustível e resolve descarregar essa arma na cabeça do garoto, que não resistiu e morreu ainda no local. Agora, a investigação continua. A mulher que foi ameaçada, Ferraz, também será ouvida. O autor do crime deve ser detido, é claro, já que ele confessou, inclusive, nas redes sociais. E em momento algum, ele se escondeu ocultando esta ação criminosa. Vale ressaltar que o Logan, ele é do ramo de metalúrgica. É um comerciante, um empresário bastante conhecido. Imagina só, uma cidade de 16 mil habitantes. É fácil, todo mundo sabe quem é eu fulano, né? Onde mora, o que faz. E nesse caso, não foi diferente. Rapidamente, o Logan foi identificado. E a polícia segue apurando este caso. O sepultamento já aconteceu e a família segue em busca de justiça, Ferraz. Olha, esse caso me chega lá de Juruena. O Maicon, um cara jovem, segundo o Logan, né? Me dá a imagem do Maicon aqui, da vítima. Eu quero o Maicon. Pode colocar na tela cheia. Esse aí era o Maicon, a vítima. O circuito de monitoramento, o circuito de monitoramento mostra, naquele momento, o Maicon tomando vários tiros, tomando vários disparos de arma de fogo. O Logan atirando. Me dá a imagem agora do Logan, do homem que atira, esse empresário. O Logan, ele é do ramo de metalúrgica. Segundo ele, Bruno, o Maicon tinha ido na casa dele fazer a metalúrgica. Ameaças exatamente a quem? A filha dele, é isso? Exatamente, a filha dele, Ferraz. Não se sabe se houve algum relacionamento extenso ou se havia finalizado. Mas, diante dessas ameaças, acabou vindo essa motivação do crime. Só essa explicação. Inclusive, ele confessou essa versão nas redes sociais. Meu Deus, cara. Meu Deus. Então, será que o Maicon tinha um relacionamento com a filha do Logan? Será que ele destratou a garota e o Logan, o pai, tentou fazer justiça com as próprias mãos e matou o Maicon? É uma possibilidade. É uma linha de investigação que pode ser seguida, sim. Pode ser seguida. Inclusive, o pessoal do DHPP, o pessoal da Delegacia de Homicídios, agora, está montando as peças do quebra-cabeças. Mas, olha, é uma cena brutal, é uma cena difícil de mostrar neste horário. Eu até peço desculpas a você que está em casa. Eu juro para quem está em casa agora, Pia, porque eu queria estar mostrando como é que faz pão doce, como é que faz o churrasco de segunda. Só que essa é a realidade, não é, Crua? É isso que acontece aqui em Mato Grosso. Realmente, uma barbaridade. Pinheiro, qualquer atualização, é só me chamar, porque aqui no canhão de audiência, a informação ao vivo é prioridade. Vida que segue, 11 da manhã, 13 minutos.